Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui pra mais um Rotina do Trader E hoje o Rotina do Trader eu não tô mostrando o painel do carro, mas olha só esse aqui Esse aqui é uma O3X1, que não é a minha, mas olha só, tá vendo aqui? Esse aqui são os pneus Continental, pneu Continental não presta pra BMW Tá vendo aqui? Então, visto que não tá dando, né, pra mexer com esse pneu A BMW chamou e me deu aqui, ó, quatro pneus novos pro nosso carro também do canal Olha, mesma coisa que aconteceu naquela, aconteceu na minha aqui E aí eles chamaram e me deram na garantia, na garantia não, foi cortesia Garantia que a Continental, ela lavou as mãos, né? Mas ela... Na cortesia ela... Deu pra gente aí, quatro pneus novos Porque se não der também dá ruim, né pessoal? Carro novo, nunca tem problema com BMW, BMW não decepciona, não tem jeito, os carros da BMW é top E essa O3X1 aqui minha E essas O3X1 no geral aqui, elas andam muito Mas ó, ó, ó que dó O que aconteceu com isso aqui, aconteceu com o meu Só que essa aqui é uma O3X1 E a minha é uma O3X1, ela anda muito mais que isso aqui E aí força muito os pneus E agora aqui, ó Sapatinho novo, cara Desculpa o barulho aí da oficina Mas olha, ó, sapatinho novo Na nossa, aqui é uma Pirelli Mas diz que o Pirelli tá bom pra carro elétrico aqui Então ó, sapatinho novo na nossa Nosso carrinho do canal E esse carrinho tá com 8 mil, agora tá com 8,700 Com 6 mil quilômetros já tava lá Já tava no limite o pneu dela ali Mas é isso aí, vamos pra cima, pessoal Hoje é diferente o nosso Nosso videozinho aqui Vou mostrar pra vocês Que é o seguinte Isso aqui não pode acontecer, né? Mas a BMW não decepciona Ela falou, ó, vem cá e troca esses pneus Show de bola Obrigado, BMW Obrigado sempre pelo... Por ser realista com a gente Por ser honesta, né? Acho que eu gosto dos meus... Dos meus patrocinadores E gosto dos meus... De mexer com gente séria Show de bola Os carros gostam de mudar a roda aqui Mas não tem roda legal pra esses carros aqui, né, cara? Esse carro é... Deixa original mesmo Tá bom demais Futuramente já dá até pra mexer alguma coisa Eu não gosto de mexer, mas... Já daria pra mexer alguma coisa de roda Mas eu não gosto, cara Eu sinceramente Não curto não Deixa originalzinho Eu uso um pouquinho Vendo e compro outro Eu vou... Tô com vontade de trocar essa ixu Ou pegar mais um carro desse porte Porte pequeno ali Porte médio Porque... Esses carros pro Brasil, cara Por mais o cara tem muito dinheiro Você pagar imposto De uma Porsche A gente paga 45 mil 39 a 45 mil de imposto na Porsche E na... E na X6, mesma coisa Coisa de 40 mil... 35, 40 mil, né? Então, assim... Você pega um carro desse aí Elétrico A gente... Eu paguei mil e cem reais De imposto E detalhe Primeiro ano você não paga imposto No nosso estado Olha aqui, ó Que eu tava falando pra vocês da X2, ó Olha que carro legal Esse aí eu já vou... Sei lá, vou... Já mexo... Mexo e já levo pra garagem Olha o pisca dela Ela pisca assim Esse é o pisca original dela Olha que top Tá vendo? Ela é interiorzinha branca É igual a nossa ali Só que é... Olha que bonita Frente dela Olha pra caramba Olha aqui, ó Olha lá dentro Aqui, ó Chegou agora, né? Chegou agora Novinha Olha que top Chegou agora, agora Muito bonita Ela é igual a nossa Igualzinha a nossa Só que essa aqui é a... IX2 Essa aqui é a... IX2 A frentinha é diferente A frentinha da IX2 Curtiu, hein, cara? Curtiu, é um carrinho... Carrinho Carrinho é modo de falar Né? Carrinho é modo de falar, né? Esse é um carro muito top Essa IX2 Eu gostei E eu vou mostrar pra vocês Uma aqui Uma X6 ali Que é... Igual a X6 Que eu tenho nos Estados Unidos lá Vou mostrar pra vocês ali Uma mania de falar Acho que tenho, né? É... Eu vendi ela, né? Troquei num... Uma casa lá agora Botei no negócio Porque ela tava ficando sem bateria Fiquei seis meses, né? Sem tá lá Aí já fica sem bateria Os pneus ficam murchos Já fica... Fica parado lá Carro parado não presta, cara Carro combustão tem que andar Carro elétrico também Então tem que... Eu tenho que adaptar alguma coisa Eu fico mais tempo nos Estados Unidos Ou... Sei lá o que eu vou fazer, cara Tem que deixar carro parado lá Eu tô com dois carros parados lá Uma Kia Carnival Que é carro... Sete, oito pessoas E a X6 que eu vendi Mas dá dó, cara Dá dó ficar parado num... Sei lá Sei lá Deixar esses carros parados assim Não vira muito, não Mas vamos pra cima Eu vou mostrar a X6 pra vocês ali Eu tenho uma dessa aqui, ó Uma i4 dessa aqui Ela não aparece muito no canal Ela é escura Ela é pretona É igual essa aqui, ó Igualzinho essa aqui, ó Ela fica... Ela fica alt do canal Uma 500 Aí eu vou mostrar pra vocês Que aqui também Tem uma i5 Né? Que esse aqui é modelo novo Da série 5 Mas aqui tem uma i5 É tipo a... A M5 elétrica Olha só Chique, né, cara? BMW é chique demais, cara Cê é louco E detalhe Os carros BMW Pra gente que... Que é cliente E tal A gente sabe que a gente Não perde o dinheiro com isso aqui, né? Faz negócio legal Não perde dinheiro E essa aqui é a gêmea Gêmea idêntica Da... Da minha ali Que eu vendi nos Estados Unidos Eu fiquei com ela Fiquei cinco meses com ela, né? Aí pintou a oportunidade Aí eu falei Ah, tá parada lá Eu... Eu já comprei oito casas Nos Estados Unidos Eu tô investindo ali Tô fazendo negócio ali Eu fui comprando Desde quando eu fui pra lá Eu comprei uma Eu fui comprando E fui ajeitando Fui fazendo negócio Eu sou trader, né, cara? Trader a gente não... Parece que tem um bichinho ali Que fica mexendo ali Que a gente tem que tá vendendo Comprando, mexendo E aí eu... Tava com essa... Com a minha X6 Igualzinho essa aqui Só o interior dela Era mais escuro, né? É igualzinho essa aqui, ó Ah, mas o cheirinho da X6 Não tem, né, cara? É gostoso Só que é aquele negócio Eu mesmo Tive essa daqui A X6 Tenho a X6 E tenho a X1 O IX1, né? Elétrica Sei lá, cara Eu prefiro a IX1 Elétrica Ainda Tá? Mesmo que eu venha Comprar uma dessa aqui De novo Ou compro uma X7 Lá nos Estados Unidos Cara, sinceramente Eu não vou mudar Minha opinião, né, cara? Por causa disso E não é... Pra nada Pra influenciar nada, né? É só uma opinião Eu... Eu prefiro a elétrica ali, né? A elétrica anda muito, cara Tanto é que eu mostrei Pra vocês ali, né? Pneu ruim Não vai aguentar o elétrico Né? O pneu ruim Não aguentou o elétrico Tanto é que eu pedi Eles me deram O pneu ali Pra trocar Olha que legal Eu pedi Porque é muito sacanagem, né, cara? A Z4 A gente pegou a Z4 Andou 15 mil quilômetros Parecia pneu zero Quando vendeu Isso que eu dava Cacete nela Né? De vez em quando, né? E... A X6 Andei 8 mil quilômetros Vendeu Parecia pneu zero Essa daí Com 3 mil quilômetros Já tava soltando tudo A borracha Então... Não é estranho, né? É bonito É cheiroso Essa daqui Igualzinha que a gente tinha lá Esse carro é muito legal, cara Pra lugar grande Assim, pros Estados Unidos É legal Só que nos Estados Unidos Tem um detalhe, né? Nos Estados Unidos Eu paguei... Ela tava 86 mil dólares Eu paguei 78 Aqui 78 mil dólares Só que eu ganho dólar, né? E olha quanto que é no Brasil No Brasil Ela é esse valor aí, ó Lógico que tem uns chorinhos e tal Mas esse preço aí Tá? Mas esse aqui é um preço Pra cara que tem grana, cara Eu acho isso aqui mais gostoso Que uma Porsche, né? Mas aí vai da proposta, né? Tem o cara que é o mais ostentação Tem o cara que pensa na segurança No conforto É esse carro aqui, né? Eu prefiro esse aqui Do que uma Porsche Aqui também Eu não tenho essa assim Ah, pra você falar Não, eu tenho... Tô com três Porsche, né? 911 Então eu posso falar à vontade De carro Sem ter aquele negócio de... É... Tipo, ah, tem porque é meu Eu gosto Não Eu tenho esse Tenho outro Então Eu tô te passando A opinião realista, né? Minha Que eu penso Eu acho aqui O carro pra ter Do que ter um Uma Porsche carreira Só que é o seguinte O cara que é ostentação Talvez ele prefere assim Ah, mas no valor Que eu vou pagar Eu prefiro Uma 911 Não, tudo bem Cada um, cada um Eu, pra quem tem dinheiro Quem tem dinheiro Não precisa falar, né? Pros outros, né? Quem tem dinheiro Ele não precisa nada disso Ele precisa o quê? Do conforto De... É um carro, um fodido, né? Mas é... Cada um é... É de um jeito Cada um pensa de um jeito, né, pessoal? Eu mesmo gosto das motos, né, pessoal? Eu mesmo gosto disso aqui, ó Mostrar pra vocês O que eu gosto de verdade E essa aqui já é outra, tá? Mostrar pra vocês Já é outra moto A que tava aqui Era uma... A roda... Carbono Fibra de carbono Né? E essa aqui não, ó Essa aqui é a roda normal, ó Tá? Ó, fica as asinhas nova Tá vendo? As asinhas Aquele modelinho novo, ó Top, né, cara? Eu gosto disso aqui, cara Eu... Eu gosto disso aqui E se for BMW Melhor ainda BMW é foda Eu não decepciono Isso aqui é top Eu gosto disso aqui Show, né, pessoal? E aqui é o negócio BMW vende, né? Vou mostrar pra vocês O que chegou novo aqui, ó Que legal Quando chega Chega tudo vendido Aí, pessoal, ó Pneuzinho novo E ó quem tá aqui, ó Ó a E5 nova aqui, ó Cheique, olha só, cara Que chique, hein? Essa ficou bonita, hein? Ó que legal Tá lavando pra entregar Olha, que painel, hein, cara? Que top, hein, cara? 100% elétrica É a E5 Como se fosse a E5, né? 100% elétrica Que carro, hein? Deixar tudo verdinho Do game aqui Fica top, hein? Chique demais, ó Tudo de cristal Cheirosa, hein? Então é isso aí, pessoal Já começou a sair os carros Aqui pra entrega Só BMW, ó Chegou de manhã cedo Tinha os carrinhos aqui E já começa a ir embora tudo, ó Já foi embora Três carros Quatro carros É Agora quatro carros já E aqui, ó Tinha um usado aqui Já Tá acabando o espaço Resumindo Já foi A verdade não decepciona, cara Aqui os caras São fodas E vendem, meninas Lembrando o seguinte, pessoal Que eu toquei esses pneus aí Todo, né? Mas Não tive que Não tive dor de cabeça, não, tá? Eles A BMW foi Avaliou Eles vão ver, né? Se o cara tá mentindo ou não, né? Se Eu não liguei, né? Eles pediram só pra avaliar o pneu O carro Eles avaliaram Fizeram o laudo lá E Praticamente Já me deram o pneu De cara Eu O pneu veio com defeito, né? O pneu da Continental Veio com defeito O BMW prontamente Já Avaliou Constatou a falha E me deu os pneus novos Obrigado aí sempre O BMW não decepciona Não tem jeito E é isso aí Mais um Rotina do Trader E Eu tinha falado, né? Eu fiz um stories Sobre isso aí Falei pra turma ali E aí Solucionado o problema Vou pra cima, pessoal Entra aí no EAD www.shaketradepro.com.br Dinheiro não é problema, pessoal Dinheiro não é problema Né? Só O que é certo é certo Ele sabe o que é certo O que é errado E Se eu tivesse errado Eu não ia nem reclamar nada, né? Se fosse porque eu dou dano pau E tal E não é tanto isso É que pneu com 3, 4 mil quilômetros Não pode Tá Tá desfazendo a borracha, né? Só isso, tá, pessoal? Mas eu entrei Entrei no www.shaketradepro.com.br Se você precisar de dinheiro pra operar, cara Faz o teste na mesa lá no EAD Forex E aí você A gente dá 50 mil dólares pra você operar E você vai devagarzinho No nosso plano Do nosso jeito Que você vai conseguir Fazer seu dinheiro E conseguir Operar na bolsa E vamos pra cima, pessoal Vamos pra cima Porque Agora virou o ano E agora é a hora da gente Ir pra cima mesmo Pra quem faz investimento É só no final do ano Que é bom De mexer, né? Então agora não é hora de investir Você só investe lá pro final do ano Agora, tá? E é isso aí Se alguém falar que é bom Eu não sei, né? Eu Eu tô operando bastante coisa aí A descoberta Tá aí, tô ganhando bastante dinheiro Inclusive fora do país Tô operando a descoberta Fora do país Bastante Tô operando o IEM Também eu tô vendido Já faz uma semana aí Dólar e IEM E tá dando certo Tá dando bom Eu falei pro pessoal aí Da sala Quem tá no swing trade maior Vamos pra cima, pessoal Vamos fazer nosso capital Nosso dinheiro Vamos crescer Vamos evoluir Na contramão Da corrente Da manada Pra sobrar sempre Nossa grana top Sempre no verdinho do game, pessoal Sempre aqui, ó No verdinho do game Aí, ó Sempre no verdinho do game Show do milhão, pessoal Vamos pra cima Tamo junto Abraço, obrigado aí pra assistir o vídeo E a gente passa, né? Como eu passei E relatei o problema Relatando aí também A solução aí Sempre os caras são firmes comigo Pra tudo, né? Pra negócio, pra tudo Então vamos pra cima Tamo junto Abraço E até a próxima Fui Vamos fazer um teste aqui Como é que tá De aceleramento Aqui no pneu novo Vambora Caramba Tá no grip, hein? Ó Isso aí é louco, cara Que maravilha, hein? Show do milhão Maravilha